Oração de luz e proteção Assim como a luz do sol ilumina o dia em cada amanhecer, que a nossa luz interior, semente crística, se transforme em sorrisos aquecendo o coração de muitos irmãos esquecidos. Que esta luz, pura, transmute momentos de dores em portais de entendimento para a situação nos estender. Que todo o conhecimento seja como um bálsamo de amor e crescimento. Que o nosso pensar, fé e sentir amor esteja em alinhamento com nossa essência divina no tempo presente, sendo bloqueadas todas as forças de controle externas contrárias a nossa missão em todas as áreas e dimensões. Que esta luz que irradia possa ser o encontro de muitos corações apagados, acendendo e partilhando o amor fraterno. Que assim seja. Amém. Os planos que são seus não serão de mais ninguém. Cada pessoa é única e é preciso entrar em estado de permissão, onde o universo é a favor de quem sabe o que quer, devolvendo em forma de atração. Juliane Carine da Cruz Cordeiro